No meu último vídeo sobre o efeito Mandela, eu acabei usando duas vertentes para tentar explicar o mesmo. A vertente psicológica e a vertente físico-quântica. E uma grande maioria voltou na físico-quântica, pois tinham achado ela mais interessante e criativa, por mais que a mais congruente fosse a psicológica. E isso me fez ter vontade de buscar outras teorias nesse mesmo rumo quântico. Então, eu me deparo com um velho experimento, a qual eu já tinha falado antes, na época que eu usava amino, há mais ou menos uns dois anos atrás. E como tudo se encaixava tão bem, eu achei que seria interessante trazer pra vocês também. Ok, sem mais enrolações, eu sou o Tropia, e hoje tentaria explicar um pouquinho mais sobre o experimento do gato de Schrödinger. Para se entender melhor o experimento, é importante que eu explique um conceito antes, o conceito da superposição quântica, o qual diz que uma partícula, quando não observada ou medida, pode existir parcialmente em todos os estados. Ou seja, viva, morta e qualquer outro que venha a existir. Porém, pela instabilidade do sistema caótico das partículas, pois como a gente viu na teoria do caos que eu fiz, as partículas se comportam caoticamente, qualquer mínima interferência, como uma luminosidade emitida, faria com que todas as existências das partículas se colapsassem, e apenas sobraria uma, a única que a gente conseguiria ver. Resumindo, enquanto a gente não vê, a partícula está em várias realidades diferentes, atuando diferente em cada uma delas, e acontecendo simultaneamente em infinitas realidades. Quando alguma interferência ocorre, todas as realidades se colapsam, todas, ao mesmo tempo, apenas uma restará, e será essa a visível para nós. Ou seja, se houver cinco realidades ao mesmo tempo aos nossos olhos, quando todas se colapsarem, sobrará apenas uma, e será essa a nossa realidade. Bem, é aí que o experimento entra. Formado pelo físico Erwin Schrödinger, o experimento do gato de Schrödinger serve para, principalmente, mostrar como os comportamentos que acontecem em escalas subatômicas podem parecer totalmente ilógicos quando aplicados no nosso dia a dia. O experimento precisa de alguns materiais básicos, sendo eles uma caixa, um frasco de veneno, um martelo, um detector de radiação, e, óbvio, um gato. Preparando a caixa e colocando todos dentro dela, ao fecharmos, começará o experimento. Como diz a teoria da dualidade onda-partícula, corpos atômicos se comportam tanto como onda, tanto como partícula. Ou seja, se as partículas do veneno se comportassem como ondas, o sensor de radiação não ativaria, então o martelo não se moveria, e o gato não morreria intoxicado pelo veneno. Porém, se as partículas do veneno se comportassem como partículas, o sensor ativaria, o martelo quebraria o frasco, e o veneno iria sufocar o pobre gatinho até a morte. E como não há interferência, tanto ondas como partículas atuariam ao mesmo tempo. Assim, tendo um gato morto pela radiação e vivo sem radiação ao mesmo tempo dentro da caixa. E enquanto ela permanecer fechada, as duas realidades irão acontecer juntas, e o gato estará vivo e morto ao mesmo tempo. Ao abrir a caixa, enfim, teríamos a certeza de uma das duas opções, pois as partículas se colapsariam e apenas veríamos um único resultado. Ou ele estaria morto, ou ele estaria vivo. O mais intrigante, na verdade, é... E se nós estivermos sendo o gato de Schrodinger? Pensa bem, duas realidades também ocorrem conosco. Uma realidade a qual vimos o gato vivo e não envenenado, e outra a qual vimos ele morto e o veneno ativado. Porém, para que não estivéssemos ao mesmo tempo vendo ele vivo e morto, alguma interferência teria de ter acontecido. Algum ser estaria nos observando, não deixando a gente ficar se sobrepondo, assim mostrando que não somos nada mais que seres comandados por outros seres. Nada mais que uma mísera simulação quântica. Outra explicação para esse fator seria também a coexistência simultânea de várias realidades. Ou seja, nós, juntos de outras centenas de realidades, estaríamos corroborando a mesma coisa. Porém, cada realidade teria um resultado diferente. Em uma, a caixa é aberta e o gato está morto. Então o dono chora. Em outra, a caixa é aberta e o gato está vivo. Então o dono sorri. E na terceira, por exemplo, a caixa está aberta e o gato está morto. Porém, dessa vez, o dono se mata. Bem, inúmeras coisas acabam gerando inúmeras realidades. E são dentro dessas infinitas realidades que podemos estar vivendo. Mas me diz aí, qual é a sua opinião? Vivemos dentro de algumas das infinitas realidades coexistentes? Ou algum outro ser nos testando? Assim fazendo-nos viver em uma simulação linear? Sempre observando cada passo que cada um de nós seres humanos realiza. Ok, independente da sua opinião, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de teoria. E eu queria agradecer demais aos 40 mil inscritos. Sério, isso é? Isso é surreal. É, obrigado. No mais, deixe seu like, pois toda vez que eu não aviso, vocês normalmente esquecem. Então, se você gosta das teorias, se você quer que continue, e se você quer que mesmo com todos os problemas que eu estou tendo agora, não pare os vídeos no canal, deixe o like, que isso ajuda muito. No mais, fiquem bem, tenham um ótimo dia, e cuidado para não se colapsarem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.